Música Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Daqui a pouquinho os parlamentares analisam o projeto da deputada enfermeira Rejane, que proíbe hospitais e maternidades de proibirem a entrada de enfermeiras obstétricas particulares. Por exemplo, se uma gestante quiser ser acompanhada por uma doula ou por uma enfermeira obstétrica, as maternidades e hospitais não vão poder mais impedir, nem contar como se ela fosse o pai da criança que tem o direito por lei de assistir ao parto. Esse projeto está em segunda discussão e se for aprovado, segue para a sanção ou veto do governo. Também na pauta, projeto do presidente da casa, deputado André Siciliano, que prevê que o Estado faça convênio com as prefeituras para treinamento das guardas municipais. Esse projeto está em primeira discussão e se for aprovado, precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Ainda na pauta, uma outra proposta também em primeira discussão da deputada Alana Passos, que prevê que as escolas públicas tenham treinamento para que as crianças saibam como devem sair em caso de alguma emergência. Esse projeto, como eu disse, também está em primeira discussão e se for aprovado, precisa retornar à pauta para mais uma votação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj a partir das três da tarde a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às nove e meia da noite. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho